Um belo dia eu resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida nunca Que eu levava estando junto a você E em tudo o que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci E sei que eu nasci pra saber Pra saber o quê E fui andando sem pensar em mudar Sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Um belo dia eu resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida nunca Que eu levava estando junto a você E em tudo o que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Eu sei que eu nasci Pra saber Pra saber Pra saber O porquê E fui andando sem pensar em mudar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar eu respiro No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você 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 Agora só falta A CIDADE NO BRASIL